Para sua mãe, esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conheces. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar. Como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Minhas esperanças. Essa foda mudou, minha vida. Vem encontrar um grande amor que você procura. Dar um ponto final da malandragem e da dura. Erga sua cabeça para lutar com fé. Você não pode ser bandido, mas também não vai. Faz um rapaz comum, com deveres e obrigações. Ser consciente em suas atitudes e ações. Seu futuro qual será? Se você vacilar a semente que tu planta. Quem planta vento, olha em tempestade. Se tu respira, irmão, então tenha coragem. Mesmo no caminho certo, pode ser uma trope, ela fica ligeiro. Não você fique parado, faça por vir uma alteração. Dor não é superação, igual evolução. Pros irmãos que são humildes demais, ó. Cês vão ficar pra trás. Não seja fútil, imútil, paga de portadinho. Cê tá guerreiro pra alguém, parceiro. Não pra mim, pra ele. Ou pra ele, a maior melhor condição. Porque grandes mulheres não viajem fácil, não. Ouvir pra falar de guerras, de lutas, de vitórias, de morrança. É, meu parceiro. Aí, pessoal, cabios da esperança. Medos da prisão, na esperança de libertar. Pessoa em mim, sensacional. E sempre alerta. Com vitórias não se apreende, cê tá ligado. Com os tombos que levei, não pago de coitado. That's my way. Esse é meu caminho. Lutando pelas multidões. Pagando as contas sozinho. Tenha fé. Se a história vai mudar. E te venho, depois eu sou acreditado. Mas vale a lágrima de um derrotado. Do que a vergonha, parceiro, de nunca ter lutado. O que é 51, te dou uma boa ideia. A abelha luta até sozinha. Se mata pela colmeia. Palmas, o mundo é um animal. Por lealtade, sou chamado de irracional. Chipoteado, espancado pela sinceridade. Do Lomínio, do Cabral, somado a falsidade. Mas a vida é uma festa, significa de orança. Sem trabalho, sem dúvida, também não tem podança. Me perdi na noite, pra não encontrar um dia. Filho nosso semelhante, tamanho covardia. A mentira é a verdade, que deixou de acontecer. Guarde isso pra você, mas tudo bem. Dias melhores que irão. Eu que a cabeça acorda, tudo é ficção. Minha boca fala, o que está no meu coração. Só me ajoelho pra não, fico de pé pro mundão. Eu fico de pé pro mundão. Você, fique de pé pro mundão. Valeu, Ficação do Mural. Muito obrigado, tamo junto. E até a próxima vez.